MÚSICA 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 Gol, 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 gol. Murilo agora com... Caue, que boa, Caue! Salva o portero Murilo, Tio de peligro, Caue, gol! Markel Córdoba! Aqui vem o Atlético, Caue, bateu! Bota de novo no pivô pra rodar, ganhou e bateu! Gol, ação! Gol! Ladro defensivo até da luta, o cara direita... E o inimigo lá dentro! Caue! Gol! 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 Ação! Cáuei, Cáuei! Agora o Córdova acaba de fazer o gol em esta acção de Cáuei Pereira. Estábamos comentando que o bueno de Adolfo é originário de Santa Coloma e que jogou nessa cantera. E, enquanto o Córdova bailou, tentou uma jogada que acaba rematando Cáuei Pereira, que se quita um pouco a pressão do passado na primeira parte, onde teve um gol cantado e que, milagrosamente, entrou na porteria do Barça. Cáuei Pereira Recuperação de bola, contra-ataque rápido, Richard Larga para o Cáuei, que não há bomba com a perna. Recuperação de bola, contra-ataque rápido, Richard Larga para o Cáuei Pereira. Recuperação de bola, contra-ataque com romântica. Recuperação de bola, contra-ataque rápido, Beatriz, e Páasto. Assim agora o Cáuei Dame, colabora da Cá Sayangor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.